Olha, um mistério envolvendo a morte de um enfermeiro. David parou de dar notícias e os amigos acharam estranho. David, então, foi encontrado morto dentro do apartamento dele. E o que chamou a atenção da polícia foi como o corpo do enfermeiro foi encontrado. Ele estava de bruxos em cima da cama, com as mãos amarradas e com um travesseiro sobre a cabeça. Pouco antes de morrer, David recebeu a visita de um homem desconhecido. Quem é este homem? Frotinha, fecha lá, balança a reportagem, vamos ver. A vítima não tinha sinais de agressões. Acredita-se que ele tenha sido asfixiado. A polícia ainda não confirma que se trata de um homicídio doloso. David foi encontrado morto em cima da cama. Ele estava deitado de bruxos, vestido, com as mãos amarradas com uma fita adesiva e com um travesseiro na região da cabeça. A causa da morte indica um sufocamento. E o caso pode até ser passional, mas a polícia civil ainda não confirma essa hipótese, mas também não descarta nenhuma linha de investigação. Como não existe sinal de briga, de agressão no rosto, no corpo da vítima, não se pode afirmar categoricamente que inclusive essa amarradura foi feita de forma forçada. Os amigos tiveram notícias da vítima pela última vez na madrugada do dia 27 de abril. Naquele dia, ele recebeu a última visita no final da tarde. Um homem jovem foi anunciado normalmente pela portaria e entrou no apartamento. Ele foi o último a ver David com vida. Existiu a entrada de um rapaz nos últimos dias que a vítima teria sido vista. Agora, se é o suspeito, precisamos de um pouco mais de cuidado antes de afirmar que temos um suspeito técnico para o caso.